Os nossos salva-vidas garantem a integridade física do nosso competidor. Mas de quanto que eu não conheço essas feras aqui, que são com certeza, entre tantos salva-vidas anjos da arena no espalhado pelo Brasil, aqui em Neves Paulista tem quatro dos melhores com certeza. Você é o Douglas? Sou o Babalu. Sou o Carralo. Joãozinho. Paulo, fala pra nós, qual parte da loucura de um homem se tornar um salva-vidas de rodeio, já que vocês enfrentam animais de até mais de uma tonelada. É gostar e dedicar a profissão. A gente ama a profissão, trabalhar a salva-vidas. Inclusive, eu estou encerrando minha carreira esse ano, graças a Deus o mesmo fez uma homenagem pra mim aqui. Tenho 17 anos de salva-vidas, como você me conhece já com bastante tempo na minha carreira. Mas eu estou satisfeito, com bastante emoção e alegria fazer isso. Falo pra vocês, salva-vidas pra quem não conhece, é uma profissão muito dura, onde vocês literalmente arriscam a vida de vocês. Mas eu falo pra todo mundo, a gente sempre está batendo aqui no programa. As comissões têm valorizado mais o profissional salva-vidas de rodeio? É, a profissão nossa é uma profissão muito arriscada, entendeu? Certas comissões hoje vêm valorizando muito o trabalho da gente, entendeu? A gente pede mais pra valorização chegar cada vez mais na nossa profissão, entendeu? Porque é complicado a nossa profissão. Cada dia é uma missão diferente uma da outra. Bom, gente, então fica aqui em nome dessas quatro feras. Daqui a pouco vocês vão ver o trabalho deles ali dentro da arena. E vocês, presidente de festa do Peão de Boiadeiro, valorizem não só esses meninos aqui, mas todos os salva-vidas que trabalham dentro das arenas de rodeio de todo o nosso Brasil. Fica aqui, em nome do nosso programa Vaguinha e Mal, 8 segundos ao limite, o trabalho dessas feras diretamente pra vocês aqui, ó, no SBT Interior. Vaguinha e Mal, 8 segundos ao limite,